Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Samba é coisa de bandido. César Minotti, da dupla com Fabiano, fala besteira e internet não perdoa. Os sertanejos César Minotti, da dupla com Fabiano, causou revolta nas redes sociais por uma declaração sobre o samba. O cantor disse no programa Altas Horas, exibido neste sábado, que o gênero musical era coisa de bandido em tom de brincadeira. Minotti descreveu um show da dupla em uma penitenciária, no começo da carreira. Sempre existem os agitadores que pedem que cante música que sabem que você não canta insistentemente. Um agitador gritava, canta um samba, canta um samba. Eu me desculpei. Disse que não cantava esse tipo de música. E o Fabiano, em uma grande gafe, comentou. E tem mais. Samba é música de bandido, disse. A declaração, no entanto, gerou muitos protestos na web, incluindo de cantores e compositores do samba, como a deputada estadual Lacey Brandão. Samba não é música de bandido não. Bandidagem é quem compra a mídia pra gente ter que ouvir um monte de música que não traz nenhuma consciência. Bandidagem é quem consegue fazer com que a cultura seja toda direcionada pra quem tem poder, disse Lacey, em um vídeo postado no Facebook. E aí o que você achou? Comentem.